Olha, no fim de semana teve a última semifinal do Festival Imedne Brasil. Foi a vez dos artistas da região de Campinas se apresentarem na cidade vizinha de Indaiatuba. O público começa a entrar. Não dá aquela tensão comum antes de qualquer apresentação? Sabe como é que é? A torcida já está se aquecendo, por que não, né? Afinal, está tudo pronto para a última semifinal do Imedne Brasil. O cenário é o Teatro CIE em Indaiatuba, na região de Campinas. E na hora do Vamos Ver, a gente encontra a música popular brasileira. A música internacional com tons africanos. E o rock, que não poderia faltar. E olha que a gente só citou alguns exemplos, viu? E olha só quem está aqui também, de novo, é o Max B.O. Do ano passado para cá, ele viu que as músicas e os artistas estão diferentes de alguma forma. Esse ano eu senti que, na maioria das semifinais, por exemplo, três vagas eram pouco, porque tem muita gente boa, muita gente pesada. Eu acho que os jurados estão realmente quebrando a cabeça para conseguir tirar três de dez em cada semifinal. Mas se tem uma coisa que não muda, é a ansiedade na hora de saber o resultado. No intervalo, é hora de conversar com os amigos, parentes, aguardando a decisão até que ela vem. Sabe quem vai para a final? Arthur Endo, Lau e eu e o quarteto de trombone, BB. Primeira vez e já tivemos um grande passo, foi um grande passo até a final já. Muito bom. Eu espero poder representar a música brasileira e o violão brasileiro na final do Imagine 2017 em São Paulo. Eu vim fazer um show, assim, sabe? E aí rolou, mas... De qualquer maneira, é finalista. É, vamos lá, né? Agora é só nos encontrarmos na final, dia 2 de dezembro, em São Paulo. Só que no final das contas, é a música quem sai ganhando aqui. Muito legal, só reforçando. Então a grande final será no próximo fim de semana na capital paulista. Tchau, tchau.